A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí, vamos lá, vamos lá. Ongzangbe ni asha iwosho ni ile yobanun. Wani a, misa da amon, wani a agbon kanzi okoshe fun i ya wolew. So, kubulu olong wapa, yosa anu funwa. Abala asha wa, ni be nanani awa yi, abala asha, ti xe ni le yobanun. Ongzangbe ya wonani asha iwosho ni ile yobanun. Ile yobanun, awala ni kamula kashara loge. Kamula kojujoo, la wujo, ni nu asha iwosho ni ile yobanun. Ki ishe wipe, afarawe, tabibabaya, eh, 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 laonko ni bikani. Ozi wa, ni nu asha wani le yobanun. So, li ya la won yoruban shema, palo wopi pe, bi ati ni, nan alako ni. Bi ati ni, alako ni, eh, wani bi ati ni alako ni, eh, wani bi ati ni alako ni, eh, eh, wani bi ati ni yobanun. Bi ati ni yobanun, ohdi fa'fon, ane jokhodobo. To, on, shawo le lou, i, bihmi. Ba, she ni, ba ile elako ni? Ba, ba, mohra da, da. Ah, meni taha le, epade, ah, meni, sonyo pade ehwa. O la chego da mamura da da, que gabi amam Yoruba, goti wani nou, a Shawa. E se ifa okie, fi an waketele wipe, Yoruba ki, irinirin doti, ta eba o amam Yoruba, irinirin doti, anbonne, anjo abonfou la rene, anbonlo, anonlo, anonfou la re, tapipo javi bebo anti, se lè wano. Amam Yoruba, anonki, irinirin doti, mamam wosho, toto, toba asiko moun. Eri pa wanyoba, asho toba ba, muto basiko moun amon wò. Ki ishe wipobaya, eyi, a, osegba oti wani, nou asha wani, mi ilè Yoruba, anonni asho, anonni, ilè Yoruba, anni asho ishe loto. Anni asho ismuro de loto. Be'e la sini, asho ilo, ta anlo la siko. Asini asho, ti je wipo, ti nò woba de, an wò an nò wò pakaki, on laman wò wò. Kona, anni asho, ti wò man lo, ta man lo, ni lè latò. Eri kè asho, ta anwò ni, nou lè, ta anwò, lùgi lè, nou lè, antonni. Asho, ta anwò, lò bishè, antonni. Asho, ta anfi, ta anwò, lò, dè, antonni. Anwò, wò asho, nilè yò rùba, onnò, lò ansò, lò lò ri, mi a bà la, asha, ti she lè, yò rùba. Bèèèèni, nilè yò rùba, sirè, nilè yò rùba, nilè yò rùba, eh, lè rùy yò, kò wò xò, wò lè, kò mò, wò lò sò, dè, e eu pe a lojouti a se mia a chaba a se ou o show nile a yoruba ia a mi caroline o duro gã en se mo kinyo mamati o lawoale eka a bo e e tri ful a de goke en se mo kinyi o luko lukua a xan lo ni ilo a ti a si koutire E a roupa para um nosso salário e colocar seu σiés a xixi nos Copper tem cometido He tranquilizamos seus sonhos para Mechanism, até que se venha diá tot um péreceus Isso também mostra seu sisha ali e seus sonhos para comunicar Ouça assim, aquele acabamento para conhecer seus sonhos para aumentar o seu é e seu salário ao nosso site safer kisi, se asho ten anle mwale, inule, sabite a nineteen ago, sa anri, luma, akalore, onan anipon, enye Glory koma, beninou o konina, afi,man,palowen. o niriru asho lo niriru asho lo niriru asho si amando amon yorubak bak bobe asho niye niyan asho uiwo amon yorubak ni gbak asho uiwo tan uiwo yi oniye oman lo adi oniye waa enyan bi woba si tiri woba tiri eni ton wosho ton man toni toni ton bak 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 moun ten yon bak wosho toni toni ton bay bak moun eni bi pe wawaman kansara siwe nyan ben ni eni bi pe taba lo odenan bay alo odenan woon alo odi ariya te bak wosho ton da ton bak bak moun te fi te fi salu bata ton da te fi le eni bi wawen yon man sa yini mamani ah kara le le to bali ton woon ah koda oln bak bak moun le neo chronikm anun ma ascara lo w Detroit pw-w säga baa Enyan wagwa langosare Mwomokansara so luware Mwaiye o nito Mwasi to luware posi Ipoto dara Eripe ipoto dara Iniwoto si Baba tiwo odeba Mwomaniya Eta kweba waa Eba waa gafa waa mama waa Eba waa gafa waa baba waa Toli wipe Ogwa shato bojumu Ogwa shoba Ipoto dara Onan niwofisi Ni nou acha waa nan do waa Chuban Ogyi yepere Ogyi yepere niwon fi nou wwa Enyan wwa shoti koman En to ba wwa shoti oman To ba wwa shoti oda Baba wosa To ba bosa wudwa wen yon Baba bosa wudwa wde Eripe wwa wana wana ki la la le le wakosi Ki la la le le wawo Osi amun abam Osi amun soba w Toli wipe wantili yikbe Osi amun abam Kosi ba Asha wani le yubwa Kompamu Ono jaki wwa wwebe Ouri shidi shibi na lwa Ni le yubwa Amoge kabi asha wa Awala ni kamura da da Kawashoba Kamura So jibibbe Woma kasara So woma kasi Oluware ni Ogyi yepere niwafi nwa wwe nyebe Siko wosho to Siko wosho to da Siko sibayi bamu Asho si oba bamu Ogyi yepere woma fi wwo Ipwe nyi Ipwe nyi Ipwe nyi Ipwe nyi Owa ni woma 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 Owa si la wucho E yi Lwo wwwe to jere To jere To jere Gade ni Nyi Oduwifan Se afim che, Ense oro, i jane wipwe, Bi atwiren, Nan la afim koni, Bi abati rin, O nan la koni. Asha ti che le yoba, Nan la wagi, Takme di, Asha a show wibwe, Ni ilen yoba. Onsa fin yowa, Nan wipwe, Kamura da da, Imanje ki won fojo, Iwonyan la wujo, Imanje ki wonton, Si poto da, Imanje ki won fojo, Iwonyan, Ngege bi oman, Yobba, Atata. Amonpien pa moun la, Jaga, Jaga. Tomo, Bobo, Asha to, Yamanare la. Eri, Vipwe, Bobo, 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 Bobo. Imanje, Bobo, 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 Bobo. Bobo, 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 Diz 1987 da novembro chico eша em queda da novembro. E aí as pessoas que estão em casa estão aqui,Now, as pessoas que estão aqui, E aí, demorando ativar as pessoas que estão aqui, Isso é um dia mais trato, São pessoas que estão aí, As pessoas que estão aqui, E aí, elas estão aqui, Elas estão aqui, E aí, elas estão aqui, Porque nós não somos um merado assim, E essa é uma mulher, Eles estão aqui e eu, Eu Wavei, Eu Wavei, Eu祖os que estão aqui, Eu também, Eu Ele, Euное, Eu gostei, Eu gostei Que eu gostei, O meu sei até amanhã é limpas mais velocidade? Lando 40 horas armadas eles para barro para sair. Vai á dentro dos minutes, o cére do á Roque? Em chegamos depois? Já aqui, a manhã deve ser caras залarmadas. Você não pode Heavy Arab Bairro pipi desife. E ai que seja organizado? O tuto gani wafim ouro obe ibe, bakana, mi a konri megi ban wua obe likan ló. Si o da dupe, e yitobad bofa ari tu, e yitobad bofa ari tu, nino, nino wan, ni obe linan, yofé, nyan loko. Bo konri megi ban wua obe ikan, elipwe pambati wale, yaw mangan, yaw pa wale lan yaw manwo se si wan, yaw manwo mula wan, yisholo si wan, yuwa si wan, yaw manwo, yaw manbo, yaw manbo, yaw manbo, yaw manbo, yaw manato fun pe, silifa, a waw manbo imegi ti manwo owa owa owo, e yitobad gato lo milan, owo lipe mula le da, owo lipe le ere lo tijade, a mi wana oribi se man mula ni, owo lipe yon mula ni, baba waw, baba waw buba ari so koto bay, yaw wa ti, yaw ka le ne, yaw defi la si mango, yaw se banti manti, a waw an yaw, yaw faw wa si pe, unun, elé yon ni konfe, e yis yon founsokotoman, si yon founsokotoman di, si mo gwe agagagagagagagagabi ogunjali konmakwa lo obel, ele yi, en, e yaw la baw obel, mo gwe pata pata, nan, lo ni waw si, iche si, ni le yoban, si a waw benren, a waw biwanan, si yaw man waw, uba nan, ben yaw ba se fè fwomo lo kon. Tô limpe kakamurada da, kako xoto da, ouwa ninua asha wani le yoba, na chijewi be, kenyorin kato da ba, ki ouwa fôdu gidi woyen la udo, ki ouwa benya sipo la, ki ouwa benya sipo pataki, ose patakini ileyoba. Eee, si misa lua, xoxi nan mokinyo, e kabo, soli leto, baka nan, ee, bako limeti bandwobi kan, odadupe toba fari tu, o nan ni obi nan yon na moun, ninu wansi onye doko, ala fari, o nan ni wibwa shua siko waa, ala fari nan lwa, kenyo wwa shua siko ala fari, ni le yoba, be bara wwoma ba, be bara wwoma ba le, ee li be dan siki asho to da, a wwa nneke to da, ini wwa kuwa, eno bwoma benya le yoba lò, ao mange woni aari lwa zio, ni sopoy abele ya joko, viyo konja lé me, soli bwoma ba, o duwvu, be gebi o mokwin. O que você quer dizer? Nitorina, ala oge xixe, o ni a xovi wo, lo jenile yoba, ala oge xixe, o ni a xovi wo, lo jenile yoba, ni sisi yi, a omo oniruru, a xota a uwo, ni a siko, si a an lo mo, a o sipe mo yewo, ni okokan a si ejenji. Iyami yoli to, wani, i rimisi, ben ni owuni, i soni lo jen, ben nan yori, a wansho asiko, i be atan uwo wan, i be atan uwo wan, a wansho tan uwo, lo rishirishi, larare latini a xovi xe, a xo tan uwo fonshe, a xo i wo le, tabi a xo i jile, i be nan latini a xo muro de, amon niko ke e geji, o nan la mwa mwa lo. Ni ba toba di jome jo, a bere, latori, a xo tan uwo, xixe, a xo ti yane uwo, toji a xo xe, ta uwo ni le yo va, ni ba nan, ni i ba a xe, la le, la yi amon papawa, amon bo, ibe lati wapere, ni jome jo, pe lwo wolong, amon, kako y konye nanan re, kanyan nanan re, funwa nan, kale manti, a xovi wo ge, ni i le yo va, E, la gbaro lo, oba di jome jo, amon wwa amon ni pele, pele, ni si sente le, amon wwa ni, amon wwa ni, amon wwa ni kokan, e jeji, ta a xo man fi yera wa. E totoni, ebi sa fi, adagbare, ta a filosi, no ni re, beba wodyo ago wa, ago mesan, nan, lo tire ko ja, i xe, du me wwa ha, ni le xe wa, bilere diyo. E totoni, ebi si, adagbare, totoni, ebi si, adagbare, ta a filosi, adagbare, sini, oni re, modupen, lo wwa boboi, pata pata, si adagbare, totoni, lati oron, titi di asiko yi, modupen, lo wwa boboi, lagbare, long, asha yo ba, oni, badje, asha yo ba, oni, pano, lagbare, loto, long, asha wa, yomangbe, rosini, la xe, du mele. Modupen, dan, do people wwa boboi, tadoto ku eto yi, onini, yon, shio, lawe, es 울osi, evanje, eshet, moe kwai, bin tubla, alani, lori, eto, ni er 게, alani, man amμba, tona, dijoy, amon, te evanju, leto, bon ta,озsoni e to yi, ni le, xe, waa, bilere diyo, lori eto yi, eto waa, axha richima, adagbare, share, le, yomUNDU, ato, mo,ni adi ya, O que você quer que você conhece? O que é que é isso? 799 in a shell authentic entertainment organization football by a tapinha mcni alaga ralaga choco children entertain any event planner nefe ni olonia sico lefa foi no way foi join a conciliation authentic entertainment organization events for mobile nova tapinha 079025944 on a neuro bani solon telepathy no defense book were such for 30 entertainment organization event and the best and for the my like page one animal population another ponto com you want in da real action show you find no one you and your me on your shoulder again moment a bandana action were quite Vou podemos fazer uma história o que vocês estão fazendo. O syntien como se suposa já até aparecer, sai dias que oита do Senhor Jesus do Senhor Jesus do Senhor Jesus do homem com o pê wasso. E o homem pode assim interferir, não é claro para o pôr e ficar nesse mesmo dia o que o pôr, como ele não pode estar falando de Deus. E ele depois de mim só a dica à cela acontece. Aí eles se diz mcpn de cara e que 누�ras vai se diz mcpnw Londilitro. Ele não tem nada de que belaria mais Se isso buta essa parte se inventando E que isso se inventa Andando o que é que quer fazer e bem alguém tem que ficar Vi aqui já que as ig física Então assim a gente suakids Aí essa downtrende a cada ideia É um valor Porque o que ela não acha Elas mudanças E para trabalhar para você Nessa parte E aí E aí E aí Amém. Obrigado.